Oi, tudo bom? Tudo, né? Hoje eu vim mostrar meu box pra vocês É uma cama que é onde eu durmo Porque quando tá chegando no final de ano Todo mundo às vezes quer trocar o colchão, quer trocar a cama E quando eu fui trocar a minha cama, que a minha cama tava horrível Ela tava quebrada, né? Não tava bonita não Aí eu fiquei uns três meses pesquisando, vi várias resenhas e tal Aí eu resolvi, depois que eu comprei, pesquisei em várias lojas, né? Aí depois que eu comprei, eu falei, eu vou gravar essa cama pra me falar um pouco dela Por que que eu tô gravando? Porque muita gente às vezes compra na internet Uma coisa que você... eu não acho legal fazer Porque se você compra pela internet, você não sabe como é que é o material, o acabamento O bom mesmo é você pesquisar e ir na loja, por isso que eu tô mostrando a minha O colchão dele é o Parobas da linha Recordar Tá vendo? Ela tem esse acabamento bem bonito aqui, ó Todo bordado, bem acabado, é muito bom esse colchão, tá? Não é essas marcas, assim, muito conhecidas Mas aqui, no Expedição, tem uma marca que vende muito E ele é muito bom Ele é mola ensacada As molas dele são todas ensacadas De eu não sentir o movimento quando um mexe na cama, o outro não sente E não sente mesmo, não, tá? Ele é muito bom, ele é ótimo Às vezes, assim, eu tenho... apesar de eu ter o sono leve Mas se meu marido, por exemplo, levanta aqui Ele não mexe a minha parte onde eu tô deitada, não Não, elas não ficam chacoalhando, não ficam mexendo Do outro lado, é porque ele não é... você não dorme do outro lado Do outro lado, o acabamento dele é assim, ó Tá vendo? Aqui é só mesmo pra apoiar Então o acabamento é diferente Ele não é bordado como aqui Aqui ele é todo bordado E esse aí ele não é bordado Tem a base também Olha a base dela como é bonita Olha, é bem acabado Tem pedacinhos de plástico aqui Os pezinhos em madeira Toda bordada, ó Uma coisa que eu quero falar da base dele É que tem umas comas dessas aqui Que a base é única, né? Esse aqui não, é Você que mora em apartamento E opta por um colchão desse Com a base dessa Ela é a b-box, tá vendo? Ela une aqui no meio Ela tem um moço que montou ela Tem um tipo um ganchinho lá E eles juntam a base Foi uma coisa que eu olhei também No caso de você que muda muito e tal Na hora de mudar Se for a base inteira Se torna mais difícil Tem uns modelos de cama Que a base por ser inteira É até um preço menor Mas não é bom O bom é você comprar assim, ó Com a base repartida Aí você junta Na hora da montagem junto Se precisar de mudar alguma coisa Fazer uma faxina Uma coisa mais complexa Assim, limpar ali embaixo Lavar essa base Aí você só tirar o ganchinho lá E separar eles Essa cama aqui Ela é a... Ela é a queen Né? Ela tem casal A minha é a queen E tem a king também Que é outra coisa Que é outro erro Que você comete Eu coloquei essa saia aqui Isso aqui Eu coloquei É outro erro que a gente Às vezes comete Porque mesmo tendo olhado Tendo pesquisado Tendo medido Eu, assim Acabei que Eu comprei É desse tamanho Mas é ideal Para o tamanho do meu quarto Que você tem que olhar Muito o tamanho do seu quarto Né? Metragem do seu quarto Como essa casa é pequena É planta de apartamento Eu tenho uma certa dificuldade Na hora de limpar a casa Porque eu tenho que mover ele muito E ele é um pouco pesado Como todo box, né? Não tem jeito Isso é mesmo Mas no geral Ela é muito boa Eu estou muito satisfeita Com a compra dela Observa o detalhe desse Desse tecido Ele é todo bordado Olha Todo bordado É bem acabado Não Ele não desfiou Eu já estou com essa cama Seis meses Que eu tenho ela Por isso que eu resolvi gravar Uma coisa assim Que já está de longo prazo Já Eu posso falar dela Com toda certeza Ela é todo bordado E normalmente Eu coloco a capa Só que a minha capa Eu tirei para lavar E essa capa Eu comprei tamanho errado Até uma dica que eu quero dar Porque a capa Eu comprei Eu pensei assim Bom Se é queen Eu vou comprar uma capa queen Mas não O ideal é a king É a maior Para você ter como mover Tá vendo? A minha até estourou o fecho Eu até tirei A minha estourou E furou A capa não sobreviveu não O colchão E a cama é muito boa Mas a capa não Aí eu vou até comprar outra O ideal é você pôr a capa O meu está sempre Que eu acabei de tirar Essa saia para o colchão Ela tem esses acabamentos Em volta aqui Lá na cabeceira Ela não tem não Ela é muito bonita também Dá um acabamento bem legal Tá vendo? Lá não tem Ela é Ela tem aquele tampão Assim ó Deixa eu ver se eu consigo levantar Porque é muito pesado Ó lá Ela é assim E é importante você colocar Essa proteção ali no box Para um Talvez um preguinho Alguma coisa assim Não tem Mas às vezes pode acontecer Uma falta de sorte E você acaba desfiando o box Toda vez que troca a cama Pelo menos uma vez no mês É bom você virar A cabeceira para os pés Inverter ele Vou mostrar uma coisa também Assim que Como eu sou baixinha Uma coisa que pegou Assim para mim É na altura dele Deixa eu embarcar aqui Para vocês Tá vendo? Ó Ele é bem alto Mas é muito confortável Então são coisas assim Que tudo tem Alguma coisa que é como Que não é muito legal E ó Você ó Tá vendo Como ele é confortável Ele não fica balançando É muito Muito gostoso Eu perco a hora Depois que eu troquei Esse colchão Tá vendo? Aí é só isso Mas assim Num todo Ele é muito bom O pessoal que eu uso nele Eu compro um Um tamanho a mais Quer ver? Isso aqui eu compro Na Riachuelo Aqui Do Espírito Santo Eu compro O King Esse aqui é o King Tem as medidas aqui Tem Não sei se vai pegar Eu compro o King Porque se você colocar O lençol Queen Que é para ele Esmaga ele Aí eu boto o Sin Aí outra coisa também Uma roupa Quanto maior o seu box Mais você vai gastar Com roupa de cama Então De repente Compensa no seu roupa Vou colocar o lençol aqui Para vocês verem Vou tentar Porque é meio pesado Isso aqui Normalmente Meu marido Me ajuda Por isso aqui Eles vão fazendo Devagar Normalmente Você Compre um tamanho maior Porque senão Esgana o colchão Fica aquela coisa apertada Assim Acaba por desfiar Por isso que eu gosto De comprar esse tamanho maior Aqui Aí quando você Troca o seu colchão Você vai ter dificuldade De Com as roupas de cama Você vai ter que trocar As roupas de cama também E foi o meu caso aqui Eu Quando eu comprei o colchão Como tinha cama Normal Eu me peguei Sem roupa de cama Aí eu improviso Porque eu vou mostrar para vocês Como que eu Eu me deixei de usar As minhas coxas Aí para não perder As minhas coxas todas Eu faço assim Para eu continuar usando ela Aí eu tive que usar A criatividade Aí eu compro um lençol Assim Quando eu troco Normalmente Eu coloco Fim de semana Quando eu troco Assim Eu troco o lençol E deixo a coxa Mais tempo Como todo mundo faz Para não ficar trocando Ainda mais com essa chuva Aqui está chovendo direto Aí eu vou Colocar essa coxa Para vocês verem Eu coloco ela Desse lado aqui Porque é mais neutro Coloco um lençol De cor mais forte Embaixo Sempre a cor mais forte Porque eu gosto muito De verde Dessa cor vermelhona Que está aí Azul marinho E é uma ideia legal Para você Porque aí você chega Chega na sua cama Você faz o que? Que coxa que você vai pôr Você tem que improvisar Você não pode sair Jogando suas coxas de fora A não ser que você Tenha muita grana Eu tive que usar A criatividade Aí eu pego essa coxa Eu boto ela aqui E já é claro Que ela vai ficar curta Eu venho aqui Eu acerto ela Deixa um pouquinho É porque eu mexi E está torto Depois eu vou ter que arrumar Só vou deixar mais ou menos Aqui só para vocês Verem como eu arrumo ela Depois eu vou ter que levantar Isso aqui de novo Daí não vai cobrir a cama toda Senão vai ficar uma coisa feia Então eu venho Dobro a vira dela aqui Deixo ela com uma cor toda Só assim Passar do lado de lá Para dobrar para você Aí eu vou dobrar aqui E esse lençol Essa coxa Ela vem com duas capas Beleza E a minha cama não tem cabeceira Como vocês estão vendo Provavelmente não vai ter Porque cabeceira É um carro Eu nem penso nisso agora Tá bom para mim Isso é uma cama Aí eu coloco ela lá No lugarzinho dela Deixa eu ver se eu aguento Empurrar ela aqui Eu vou mostrar para vocês Como que eu faço Esse lençol aí Ele vem com duas fãs Com todo lençol Então aí eu pego Esse lençol Coloco o travesseiro aqui E coloco as capas E coloco as capas na parte daqui Normalmente eu deixo uma franha Assim por dentro Para você não ficar dormindo Ficar que é trem Tudo amassado Cheirando poeira Aí é quando uma noite Eu tiro Isso aqui também Porque aí a cama Fica sempre arrumada E você vai trocando Isso aqui de dentro E assim você aproveita Sua roupa de cama Um pouco mais Você pode ficar com essa colcha Vem uns 15 dias Só trocando esse lençol E as capas Aí eu boto aqui Aqui eu venho aqui Eu não vou Ó, peraí Porque ela é muito grande E eu sou muito baixinha É difícil lá Essa colcha aqui Ela também é velhinha Não repara não, tá? Normalmente eu gosto De pôr isso aqui na frente Ó, peraí Deixa eu pôr isso O que eu faço habitualmente Eu boto isso aqui na frente Porque tem uma cor muito bonita Eu gosto muito dessa cor Os kits também Eu faço assim, tá? Às vezes eu dou Um toque diferente Eu vou depois Eu vou fazer uma arrumação Para vocês Tá meio aguçado Mas no dia a dia É assim que eu arrumo A minha cama É assim que eu me virei Com a roupa de cama Que eu tinha Ó, eu dei mais uma Ajeitada aqui No dia a dia Ela fica assim A saia aparecendo Uma faixa menor De lençol lá É bem improviso mesmo Você não perder Suas roupas de cama E a ideia mesmo Era mostrar O box, né? A cama O colchão O box Eu espero que esse vídeo Seja útil para você Se você está Precisando trocar sua cama Você que vai casar Vai fazer uma lista de casamento Tá em dúvida O que vai comprar Final de ano Vai trocar sua cama Vai dar de presente Para sua mãe Uma cama nova Ou para você mesmo Então que esse vídeo Seja útil de alguma forma Eu espero que vocês gostam Assista esse vídeo Se inscrevam no meu canal Compartilhe esse vídeo E esse foi o vídeo de hoje Um beijão Bem grande para todos E até o próximo vídeo Tchau